Aqui é um grande jogo, vencendo a equipe do Borra Gerajá 3x1, que é o jogão que vocês falassem como foi a trajetória para chegar hoje a ser campeão da Copa do Pebais. É campeão, caralho! Sim, dá o mérito ao time, ao grupo, o grupo inteiro. Nós na hora, nós fomos praticamente desclassificados por um jogador irregular, então nós se fechamos mais para nós chegar na Copa e tentar o título, que foi o que nós conseguimos hoje, através de todos os nossos companheiros, fomos colocados com essa taça aí. Brincadeiras Asparta, ano 2024, um ano super bem para você, Tito, veterano futsal, veterano no campo e agora no livro da Copa? Verdade, primeiro semestre ganhei tudo, né? Só falta jogar beat tênis, mas graças a Deus a gente está sempre se cuidando do corpo e tentando jogar com a rapaziada, já estamos em uma idade mais avançada, mas sempre com os companheiros, sempre ajudando nós aí. Valeu! Alicato, um grande jogo vencendo a equipe do Borrachirajac 3, e hoje coreando aí com o título da Copa. Acho que a felicidade aqui era o mais importante, a gente entrou sabendo que ia ser um grande jogo, mas graças a Deus a gente conseguiu se manter e saiu os gols, e agora é só comemorar esse título aí, que é essa família ametável. E o que chama a atenção de vocês, essa equipe, essa parceria já deu logo a data, né Alicato? Graças a Deus isso sempre prevaleceu aqui, o mais importante é a nossa união aqui, e o resto a bola que corre. Alicato, um grande jogo vencendo a equipe do Borrachirajac 3, e conquistando aí o título aí da Copa Interbalho. Sim, bom dia a todos. Na verdade a gente já vem beliscando, né? Faz uns dois, três anos a gente já vem beliscando o título. Esse ano, graças a Deus, chegou. Foi um bom jogo, todo mundo se portou bem dentro do campo. O diferente da equipe que viesse, respeitando a todos, com humildade, assim a gente consegue chegar, e vamos ver se mais pra frente a gente conquista mais algo. E o que chama a atenção da equipe de vocês, essa parceria já deu longa data, né Alicato? Sim, sim, na verdade é um time que virou uma família, né? Aqui a gente pode até se xingar dentro de campo, mas o que acontece em campo, fica em campo. Não sai daqui de dentro. Depois lá fora é tomar uma cerveja e estar todo mundo unido de novo pra próxima partida. Brincadeira das partes, mas o que fala do Marquinho? O homem sempre fazendo os gols do título. Ah, o cara tem cheiro de título, então a bola caiu no pé dele e sabe o que faz. E a gente, graças a Deus, tem a felicidade dele de estar jogando com a gente, né? Então isso que é o mais gostoso, de jogar junto. É um irmão, também meu, assim como as meninas, João Paulo. Vamos estar sempre disputando junto. Um agradecimento pra essa equipe, pra essa parceria. Cara, agradeço desde o início, quando eu comecei a jogar com eles. Agradecer a cada um, cada diferencial de cada um, cada garra, cada forma de jogar. Sei que teve jogos que a gente não jogou bem, eu não joguei bem, assim como alguns outros não jogaram bem. Mas a parceria não sai daqui. Isso continua a parceria. Agradeço a todos, de coração mesmo, por esse título. Pra vir, um grande jogo, vencendo a equipe do Borracheria, já com 3x1. E hoje coreando com o título aí da Copa Interna. Eu gostaria que vocês falassem como que foi pra chegar hoje e levantar esse título de campeão. Boa tarde, Alencar. Então, Alencar, olha, foi sofrido, né? O jogo primeiro começou truncado, mas a apiazada aí com a cabeça no lugar. Fazendo sempre que a gente veio fazendo nos outros jogos, sem menos preso ao adversário. Mesmo ganhando, a gente conseguiu continuar em busca do nosso objetivo, que era mais gols para poder chegar no final do jogo mais tranquilo, né? Infelizmente, acabamos tomando um gol de pênalti. Mas, graças a Deus, aí fomos coroados com a vitória e vamos erguer esse título aí. O que eu ia falar do Marquinho? O homem sempre fazendo gol no título, esse ano aí. Primeiro semestre, o homem já ganhou tudo. Pois é, o Marquinho tem que falar. Hoje, infelizmente, ele não conseguiu guardar, mas deu duas assistências, né? É isso que importa, eu acho. Que não importa quem faça os gols, o que importa é o título, né?